Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Eu sou João Leite e hoje nós iremos iniciar nossa aula de número 8 do curso gratuito de Psicologia Positiva, Fundamentos e Práticas. Já tivemos uma aula introdutória que falamos sobre os fundamentos da Psicologia Positiva, seus alicerces. Tivemos duas aulas falando sobre emoções positivas e de todos os desdobramentos positivos que existem a partir dessas emoções, quais os impactos positivos que existem em nossas vidas. Tivemos duas aulas falando sobre engajamento, foco, a importância de se ter o foco no presente para se ter um melhor desempenho. Falamos também sobre relacionamentos positivos, as duas últimas aulas. Nessas aulas tivemos algumas intervenções. Você está praticando, você está se propondo a fazer essas intervenções, a fazer as coisas de uma forma diferente. O que nos separa muitas vezes de ter o mesmo resultado para uma mudança surpreendente, um resultado melhor, não é fazer um curso, não é assistir um documentário, ler um livro. É fazer as coisas, colocar em prática. Muitas vezes nós adquirimos muitos conhecimentos, e muitas vezes bons conhecimentos. Mas quando não nos propomos a colocar esses conhecimentos em prática, nada muda. A gente continua atuando da mesma forma. Então, eis a questão. Eu trago a vocês um conhecimento para ser posto em prática na vida de vocês. Se esse conhecimento não for posto em prática, assim como eu faço na minha vida diária, esse curso não vai te servir de muita coisa. É como eu sempre brinco com as pessoas que vêm fazer o processo de coach comigo. Eu falo que o verdadeiro processo não é quando a pessoa está na sessão comigo, mas quando ela está vivendo a sua própria vida. Interpretando os fatos, os acontecimentos de uma outra forma. Gerenciando e refletindo sobre as suas emoções para ter uma conduta mais assertiva, mais produtiva, mais correta e mais coerente com aquilo que ela acredita. Então, eis a questão. Aproveitando, não deixe de assinar o canal, de marcar o sinetinho de notificações. Deixe seu like, seu comentário, se quiser compartilhar alguma passagem, questionar, ou pedir algum complemento, alguma informação adicional, ou incluir algum tema que ainda não foi abordado. se tiver alguma dúvida, dê seu comentário. Multiplique esse vídeo com quem você gosta, com quem você se importa, com quem você identifica que essa pessoa pode também ter um ganho em sua vida, promovendo essas mudanças, utilizando esse conhecimento, essas intervenções. E fique comigo que essa aula de hoje é uma aula muito importante. Nessa aula nós falaremos sobre significado. O que que significa a nossa vida? O significado tem as coisas que a gente se propõe a fazer, projetos, sonhos. Vamos ver quais são os impactos disso em nossa vida. Como melhor nós somos, como efetivamente encontramos um significado para a vida ou para o nosso trabalho. Que tipo de reflexos positivos existem a partir do momento que entendemos um significado para esses elementos. Continue comigo e vamos lá. Então, pessoal, hoje estamos na aula 8. Como eu havia dito, entraremos na variável significado. A quarta variável do modelo de bem-estar estabelecido por Martin Sepp. Na última variável, relacionamentos positivos, eu abordei como o aspecto da pandemia havia, dentre outras questões, nos afetado por conta de ter criado uma ruptura em nossas conexões humanas com as pessoas de uma forma geral, sociedade, familiares, nossos entes queridos, as relações amorosas, muitas vezes também foram afetadas. Isso, então, nos afetou em cheio. Além desse aspecto, para muitas pessoas, a pandemia trouxe muitos questionamentos, um certo abalo na coerência de tudo que está ocorrendo, ficando meio que aquela sensação de caos, muitas rupturas, para muitos uma descrença em Deus ou naquele que rege o universo, uma descrença do governo, nas instituições. isso afeta o nosso senso de segurança, de previsibilidade. Nos faz refletir sobre o significado da vida e, para muitos, o significado da maneira como vínhamos conduzindo a nossa vida. Muitas vezes, muito direcionado ao trabalho, aquisição de bens, fabricas, picuinhas. E, neste momento, onde as pessoas estão sendo quase que obrigadas a fazer uma reflexão sobre o significado das coisas, muitas pessoas estão aproveitando para ressignificar a vida, já que, neste momento, algumas coisas parecem que ficaram meio nebulosas, meio incertas, aqueles planos, aqueles sonhos. Isso teve esse aspecto positivo de nos gerar uma reflexão. O que nós estamos fazendo aqui? Para que tudo isso? qual o significado de nos esforçarmos tanto, estudar, trabalhar, muitas vezes, abrir mão de contato com as pessoas que nós declaramos serem as pessoas mais importantes em nossa vida. mas, muitas vezes, insistimos em ter ações que nos afastam ou que deterioram as relações com essas pessoas. Para você, qual é o significado de tudo isso? Na próxima reflexão, vamos ver um pouquinho do que a ciência nos traz em relação a isso. Então, uma das leituras é a questão do significado de vida. é um grau em que as pessoas dão sentido às suas vidas e ao mundo ao seu redor. Percebem que as suas próprias vidas têm um valor inerente e valem a pena ser vividas e identificam as aspirações altamente valorizadas e de longo prazo pelas quais se esforçam. Então, esse é o conceito dentro de um significado de vida passado por Stigl. dentro desse modelo três são os elementos quando se pensa na questão do significado de vida. A coerência, significado e propósito. E o curioso, como passado pelos próprios pesquisadores, é que ter um significado para a sua própria vida, principalmente em tempos difíceis, acaba sendo uma proteção. Então, as pessoas que já enxergam, entendem e descobriram um significado para as suas vidas, acabam tendo um pouco mais de força e resguardo para lidar com tempos difíceis. e falando em tempos difíceis, esses tempos também podem ser utilizados para aprimorar ou mesmo descobrir o significado na diversidade. Nós falaremos de uma obra de um grande autor que está muito atrelado a essa questão de como, muitas vezes, imerso em uma situação crítica, de grande ruptura, de trauma, de desafio, nós somos impelidos a dar um novo significado às coisas, à vida, ao trabalho, enfim. E aí, apesar dos picos de estresse agudo, depressão e ansiedade entre profissionais de saúde, que estão vivenciando a linha de frente da pandemia, olha que curioso, espantosos, 61% deles disseram ter encontrado um significado e propósito aumentados em sua vida. isso foi um estudo feito agora em 2020. É um momento crítico, de grande estresse, de grande provação, mas que também se desdobra em aspectos positivos. É algo que a gente não vai sair por aí procurando pandemia, problemas, estresses ou traumas mas isso não serve para ter um olhar diferente também sobre as dificuldades da vida. Pois assim como essa dificuldade, essa provação da pandemia, tantas outras que você já viveu, se você fizer uma análise mais imparcial, isenta e tranquila, vai começar a perceber que todas elas lhe trouxeram um profundo aprendizado, um amadurecimento. isso nos ajuda a ressignificar esses momentos, a olhar para essas situações, até mesmo pessoas envolvidas nessas questões, não mais com um olhar de tanto peso, de tanta amargura, mas começa a ver como aquilo teve um desdobramento positivo para o seu crescimento. Ainda têm significado na vida, pessoas que relatam níveis mais elevados de significado na vida também são mais felizes, expressam mais emoções positivas, mais fortes e frequentes, usam mais as suas forças de caráter, lembra que lá atrás eu identifiquei para vocês realizarem o VIA, deixei o site na descrição do vídeo quando estava falando sobre engajamento, para você fazer o teste no site do Instituto VIA para descobrir quais eram as suas forças de assinatura, as cinco primeiras forças que saem do seu relatório e VIA, têm relacionamentos mais satisfatórios, olha que legal, são vistos como amigos em potencial e mais desejáveis, ajudam mais os outros do próximo, sentem melhor saúde subjetiva, têm sistemas imunológicos com melhor funcionamento, níveis mais baixos de citocinas inflamatórias, envolvem-se em comportamentos sexuais e de substâncias menos arriscadas, até o âmbito da questão da vida sexual tem um reflexo positivo, mostram um avanço mais lento do declínio cognitivo e da doença de Alzheimer e vivem mais. Então, olha quanta coisa positiva, quanto desdobramento que pode agregar para a sua vida, você ser uma pessoa melhor e consecutivamente desdobrar isso para as pessoas ao seu redor, vem através de você refletir, identificar e se propor viver alinhado com esse significado. Eu disse que está ali uma obra em relação a isso, uma coisa a gente se fica um pouco distante que a gente fala só de estúdios. Então, essa obra do Victor Frank, ele é tido como o pai da logoterapia, é uma terapia focada na existência humana, a família dele foi massacrada e morta no nazismo, nos campos de concentração e ele foi o único sobrevivente. E aí, dentro de tudo isso, ele não tinha como escapar naquele momento, ele começou a utilizar a vivência dele como um laboratório para entender, sentir, analisar, ver de que forma ele poderia fazer algo. Então, dentro dessa vivência, o que ele começou a perceber é que os indivíduos que morriam primeiro ou desistiam de viver, ou consecutivamente morriam, eram as pessoas que não tinham um propósito para a vida, não tinham, não viam um significado em sua vida. Em contrapartida, as pessoas que tinham um significado para a sua vida, estabeleciam um propósito e de certa forma conseguiam ainda manter isso em mente as pessoas que sobreviviam mais ou sobreviviam mais tempo. É uma das questões que ele refletia durante esse momento que ele vivenciou na história, uma das histórias, uma das passagens talvez mais marcantes da nossa sociedade, ele questionava, será que vamos sobreviver ao campo de concentração? Ele ficava pensando, caso contrário, todo esse sofrimento não tem significado. E aí, depois ele refletia, será que todo esse sofrimento tem significado? Caso contrário, não vale a pena sobreviver ao campo de concentração. E aí, ele arrematava dizendo, se é que a vida tem significado, para quem acredita que tem, para quem faz sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. afinal, o sofrimento faz parte da vida, assim como o destino e a morte. Existe um filme que eu vou passar para vocês como uma recomendação, esse filme eu cito e repasso ele para todos os processos de coaching que eu faço, com todos, é o Poder Além da Vida. Ele conta a história de um ginasta americano basado em uma história real, Dan Millman. Ele sofre um acidente, enfim, toda a trama se desenrola, muitos são os ensinamentos, se passam no filme, eu recomendo fortemente que você assiste esse filme, ele é excelente, é muito conteúdo, muita reflexão para assistir uma vez só, mas você fica à vontade. E aí, uma das situações do filme, depois que o garoto se acidenta, o tutor dele, o mentor dele, fala, para tudo na vida existe um significado e cabe você encontrar esse significado. Então, todas as dificuldades, desafios, pernadas, bolas nas costas que a gente toma, tudo tem um significado. e cabe a gente encontrar esse significado, aprender as lições, entender qual foi a nossa parte em todo o desenrolar da trama, os acontecimentos, as rupturas, sempre tem dois lados, sempre tem uma parcela, que é nossa, o que nos cabe é rever a nossa parcela, o que poderíamos ter feito melhor, o que poderíamos ter feito diferente, para que a gente lá na frente não incida o mesmo erro, isso é importante. Então, além de aprendermos que tipo de mensagem, aprendizado, a situação nos trouxe, a gente avaliar também a nossa conduta para ver no que nós precisamos trabalhar e evoluir. E aí o que ele coloca, que fome, humilhação, medo e profunda raiva das injustiças são dominadas graças às imagens de pessoas amadas, sentimento religioso, senso de humor e visões curativas de belezas naturais. Então, ele coloca esses elementos como ferramentas capazes de neutralizar e mudar o foco da mente para a ruminação negativa, para alimentar energias que são degenerativas, que são ruins, não só para o nosso estado emocional, mas também para a nossa saúde e para o nosso corpo. Porque da mesma forma como estamos no bem-estar, felizes, satisfeitos, o corpo secreta enzimas positivas, proteínas boas, quando nós estamos em um outro estado emocional que é negativo, de muita tensão, de raiva, de rancor, ele também secreta enzimas e proteínas que não são as melhores. Então, temos que ter atenção a isso. Existem maneiras que nós podemos nos esforçar para trabalhar em cima disso. Então, ele coloca esses aspectos de lembrar das pessoas amadas, do sentimento religioso, cada um na sua filosofia, cada um na sua religião. O senso de humor, às vezes, uma piada bem posta e colocada, ajuda a desviar a mente daquela situação de ficar remoendo algo. E essa visão que ele coloca de pensar em lugares, talvez você tenha passeado, viajado, ou visto em um filme. Porque isso muda a polaridade do pensamento e da emoção. isso ajuda nos momentos mais complexos. E aí, o que ele coloca é que mais esses momentos de conforto não estabelecem o desejo de viver. Então, o que ele está dizendo? Podemos utilizar essas estratégias, esses elementos para interromper uma ruminação negativa e desfocar a atenção da mente para algo ruim e trazer para uma polaridade positiva. Só que isso não é o suficiente. Ele coloca que isso é importante e útil e verídico, porque ele teve esse laboratório em vida, tempo real, mas ele consegue fazer uma interrupção. Só que o desejo de viver está atrelado a esse aspecto de você encontrar um significado. Então, o sentido para a sua vida, para a sua dor, obviamente, às vezes, a gente está passando por uma dor num momento crítico não é tão fácil. Muitas vezes, esse significado só vai surgir lá na frente. É uma estratégia interessante a gente lembrar de outros obstáculos que vivenciamos, superamos, outras dores, outros traumas, outras chateações e que, algum tempo depois, algum aprendizado lhe veio à mente. Você viu que aquilo foi decorrente daquela dorzinha que incomodou há dez anos atrás. Você ficou lá reclamando durante tantos meses, um ano, mas depois você viu que, em situações futuras, você teve um desempenho melhor e que esse desempenho melhor lhe poupou que seria uma dor muito maior. Mas por que você conseguiu isso? Porque você viviu aquela dor lá atrás, dez anos atrás. Então, você acabou sendo preparado para lidar com aquela situação futura. Então, muitas vezes, a gente não tem uma resposta imediata e não vai adiantar a gente ficar meditando. Ah, mas é isso, é aquilo. Às vezes, a gente precisa crer que aquilo tem um significado e que, em algum momento da vida, o universo vai lhe trazer uma resposta, um insight para lhe mostrar que aquilo não foi em vão. E o que ele coloca é que cada um deve descobrir o seu propósito de vida e aceitar o que a sua resposta implica. Muitas vezes, as pessoas, a gente vai fazer processo, a gente vai fazer uns questionamentos e você pergunta, mas o que você toca o seu coração? Por que você acha que você deveria fazer? Para que lado você deveria ir? Ah, mas eu queria fazer aquele negócio de ajudar as pessoas e isso, aquilo. Uau, sensacional. Muito bom. A vida que você vem levando hoje, as ações, os projetos, estão congruentes com isso que você está me dizendo? Não, mas aí eu tenho que também ver aqui porque eu quero não sei o quê, eu quero isso, quero aquilo. E aí a pessoa vive sempre nessa coisa de um momento estar com o pé de um lado e um momento estar com o pé no significado. Aí quando está com o pé no significado, está feliz, mas fica com medo, mas eu tenho que fazer esse outro, como é que vai ficar? Se eu não fizer, tem um risco. E aí quando está lá no outro que teoricamente, aparentemente, aquela pseudo-segurança, muitas vezes envolvendo os aspectos financeiros da vida que também são necessários, ninguém está aqui para jogar o dinheiro fora, porque o dinheiro não presta, não é nada disso. obviamente nós temos que pagar nossas contas, viajar é bom, comer no bom restaurante, passear, comprar um presente para os filhos, tudo isso é ótimo, saudável. Só que aí quando a pessoa está muito nesse lado, ela fica sentindo vazio, porque lá no seu íntimo ela sente que ela está afastada daquilo que para ela é um significado, é algo que tem um propósito. então a gente tem que fazer as nossas escolhas, nem sempre elas são fáceis, mas isso é que cada um tem que escolher para si e como ele coloca, abraçar as consequências daquilo que a gente está escolhendo, não tem forma mágica, porque então se descobriu o significado do seu trabalho, que você é coach, aí você faz um canal, que você dá um curso para todo mundo e aí tudo é lindo, maravilhoso, não, não é. Esse caminho também é cheio de pedras, cheio de obstáculos, cheio de dúvidas, cheio de riscos, mas o que me mantém no rumo é que efetivamente é isso que me faz bem. é isso que me faz superar as dificuldades, essa certeza de que eu estou fazendo algo que para mim tem total significado, é algo que me faz bem, eu recebi um feedback, um e-mail, uma mensagem de alguém que efetivamente conseguiu superar uma dificuldade, romper uma barreira, estabelecer uma meta, conseguir vencer e alcançar aquela meta. Só com tudo na vida, nós temos a dualidade. Então, tem um lado difícil do trabalho, um lado mais enjoado, e as dificuldades da trajetória de todos na vida, seja empreendedor ou funcionário, todos nós teremos as dificuldades de qualquer linha de trabalho que a gente escolha, tendo ou não o significado. Nós precisamos entender isso, é uma realidade. A gente precisa entender que isso faz parte do pacote. Da mesma forma com as outras pessoas que escolhem muito exclusivamente viver uma carreira que talvez não tenha tanto significado, mas ela quer ascender, ela quer comprar um apartamento cheio, quer ter um carro tal, quer comprar uma lancha, tudo isso também é ótimo. Só que também ela tem que abraçar o preço de tudo isso, porque muitas vezes as pessoas vão só em foco, só focadas nisso, e se afastam de algumas coisas que elas acabam abafando, não sendo essencial, mas que lá na frente elas sentem falta. Ah, não fui no balé da minha filha, não vi a apresentação não sei o quê, que eu não consegui viajar com minha mulher no aniversário de casamento, que era importante para ela, não tive no momento que minha família precisou, que eu estava no projeto lá em Cigapura, estava na China. então não tem fórmula mágica. A vida é essa, a gente está sempre nessa busca de tentar equilibrar essas balanças. Então, cada um de nós precisa encontrar a melhor forma de equilibrar esses elementos. A depender do estágio de vida em que você está, isso vai mudando um pouco. Existe uma tendência de quando você é mais jovem de almejar coisas mais relacionadas a crescer na carreira, se desenvolver, conhecer lugares, comprar suas coisas, ter sua independência financeira. E a tendência é quando a vida vai passando, essa pessoa vai amadurecendo e ela começa a sentir falta de algumas coisas. então ela começa a ressignificar o trabalho, a priorizar outras coisas. Isso é um processo natural. O que eu chamo a atenção é para que tenhamos consciência, o que o Victor Frank fala, aceitar o que sua resposta implica. Então, temos que ter consciência, tanto se vindo para um lado de uma carreira, um trabalho, ou uma vida com mais significado e propósito, quanto uma que vai lhe dar um benefício X que você também almeja, mas que também terá os seus desdobramentos. Isso é uma coisa que só você pode responder. Você vai encontrar dentro de você. E uma coisa interessante que ele coloca, que eu acho que isso é muito profundo e eu concordo, a capacidade de escolher a atitude pessoal que se assume diante de determinado conjunto de circunstâncias é a última liberdade humana. Então, para um cara que está vivenciando um dos momentos mais sombrios da história da humanidade, passando lá, talvez, sei lá, não tem nem como a gente imaginar o que essas pessoas passaram na mão dos nazistas, não só os judeus, tinham índios, negros, ciganos, outros povos. E ainda assim, o que ele coloca é a cara, a atitude que você vai ter diante de tudo isso, ninguém pode tirar de você. Quer dizer, a forma de você interpretar o fato e aquilo que você vai sentir ou a atitude que você vai tomar é algo que ninguém pode tirar de você. Então, é um exemplo muito bacana a obra desse cara, porque ele veio de uma situação, de um evento muito crítico, onde a sua vida está em risco, você está tolido da sua liberdade e ainda assim, o que ele coloca é, não é o que acontece com você, é o que você interpreta do que acontece com você que faz a diferença. E isso é algo que ninguém pode tirar de você. É óbvio que existem circunstâncias e circunstâncias, mas temos que assumir essa autoria, essa responsabilidade. temos que tomar essa liberdade e falar, não, mas eu interpretei dessa forma e eu fiquei lá ruminando mesmo, fiquei me alimentando daquela energia negativa que o fulano não presta, que isso e aquilo e foi a minha escolha. Isso vai fazer com que a gente tenha um maior nível de consciência e comece talvez exercitando isso, comece a pensar um pouco mais sobre alguns eventos futuros, de como você pode proceder, de como você pode se conduzir, de como você pode interpretar as coisas, para que você siga em frente de forma mais leve, uma forma que seja mais positiva para você, e aí vamos falar de uma situação que é interessante, quando a gente tem significado, como a trajetória pode ser diferente. Então, qual é o case que eu trago para vocês? Um estudante que quase não se formou e aí, quando ele estava cursando a faculdade comunitária local, onde ele vivia, ele descobriu uma vocação, cinema. Depois, transferido em uma faculdade de cinema, ele fez um filme como projeto de conclusão do curso e esse filme chamou a atenção de um diretor de Hollywood, contratou ele como assistente. Então, o diretor pediu também para que ele trabalhasse um projeto muito querido seu lá, um filme de baixo orçamento. E aí, ele foi lá e fez. Mas, isso fez com que esse aluno conseguisse um estúdio para apoiá-lo como diretor e produtor de um outro filme baseado no seu próprio roteiro. Então, ele foi lá, fez o que tinha que ser feito, virou a moral, conquistou lá uma moralzinha e conseguiu lá que um diretor pareasse, olha, tem esse roteiro aqui, pô, legal. Só que acontece, quando você, né, lá e se propõe a ter esse patrocínio, esse assílio, os chefões lá dos estúdios, eles fazem os cortes que eles querem, né, sei lá, apresentar a história de uma linda mulher, louha, não sei o quê, no final das contas, a mulher virou lá uma índia, não sei o quê, cortaram o cabelo, virou morena, para entender que aquilo seria melhor. Enfim, esse foi o caminho, né, e aí, para ele, foi uma lição amarga, né, por quê? Porque, para ele, existia um significado, ele ter a obra dele em sua integridade sendo exposta, ok? Aí, quando ele foi fazer outro filme, baseado no próprio roteiro dele, ele recebeu uma oferta, de novo, de um grande estúdio, e foi aquela oferta padrão, ó, a gente vai financiar, cara, sua oferta é sensacional, é muito importante para a gente, mas aí, aquele esqueminha, você traz aqui que a gente vai dar umas quartejadas, mudar não sei o quê, inclui não sei o quê, e ele recusou a oferta, tá? O que ele fez? Ele comprou o controle criativo do seu próprio filme, para produzir sozinho, e investiu o dinheiro que ele tinha ganho lá do primeiro filme. E aí, que eu falo para vocês, ter o significado, é um grande insumo, um grande estímulo? É. Mas, para todos nós, tem as dificuldades, as dúvidas, os tropeços do caminho. Quando o filme estava quase ficando pronto, ele ficou sem dinheiro. Então, ele teve que ir atrás, né, dos bancos, para pedir lá, bater uma canequinha para pedir um dinheiro. E aí, foi em vários bancos, né, como, na realidade, muitos brasileiros empreendedores, empresários, aí você pede aqui, mostra o projeto aqui, aí o pessoal vai fechando porta, porta, porta. Eu já estava quase existindo lá no décimo, né, no décimo banco, o gerente lá falou, cara, vamos financiar esse negócio para você. E aí, uma outra coisa que acontece com muita gente, né, que a gente, eu falo, não é um romance, não é um Alice do País das Maravilhas. várias pessoas que eram da indústria de cinema aconselharam ele a não continuar o filme sozinho, cara, isso não vai dar certo, cara, desista desse negócio, está maluco, não sei o que, vai pegar empréstimo, vai se endividar, né, e aí, né, obviamente, ele teve que, né, eis a diferença, né, de quando a gente tem um significado, um propósito para as coisas, quando muitas vezes a gente está somente movido por outros aspectos, fama, dinheiro, enfim, qualquer outra coisa. Então, isso exigiu uma confiança dele nos seus próprios valores, no significado que tinha para ele ver a sua obra executada na totalidade e não no retorno financeiro do projeto. Segurei dois segundinhos, três segundinhos. Quem vocês acham o que é esse cara? Alguém me apescou aí? Vou dizer para vocês. Jorge Lucas, produtor cinematográfico, diretor de cinema, eis aí que nasceu Guerra nas Estrelas. Então, olha o poder que existe, né, tanto na história de vida de Victor Frank, como no caso de Jorge Lucas, uma das maiores produções do cinema americano. Também cheio de dificuldades, dúvidas, riscos, de pessoas dizendo que não vão dar certo, mas quando esse significado é forte, esse propósito, a gente efetivamente tem um grande elemento que nos auxilia a continuar o caminho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não percam a próxima aula onde nós vamos concluir essa variável significado e trarei, obviamente, uma intervenção para ajudar um pouco mais você nessa reflexão sobre um significado para a sua vida ou para o seu trabalho. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de multiplicar esse vídeo com quem você gosta. Um grande abraço e aqui com Deus.